O cara me desmotivando aqui. Por que? Você sacou a camisa? Eu falei, deixa eu tirar os caras, tá tirando a camiseta, mano? Eu quero tirar aqui pra ver a evolução. Tira aí, pai. Tira aí pra nós aí. Ah não, tô bem. Tá bem? Tô bem, pai. Saca aí, pai, pra nós aí. Pior que você emagreceu mesmo, do seu rosto. Caraca, derrota. Foi de lado, derrota. Vai pra próxima. Qual dos dois? Enquete. Deixa aí nos comentários. Vira de costas, derrota. Caraca, derrota. Eu não sei pousar. Nem eu, pai. E Thomas, tá melhor que os dois ou não? Qual que é? Tô com vergonha de tirar a camisa, pai. Saca aí pra nós ver como tá, pai. Sai sacado? Sacado. Vou sacar também. Só vai sacar. Não vai subir nos balas, rapaziada. A diferença é que você não conhece os doces que nós conhecemos, né, pai? Aí já jogava bola desde criança. É que sua família é alemã, pai. Nós é nascido na quebrada, pai. Você é louco, pai. Você não tá nem ligado, pai. Nós comíamos paçoca, pai. Paçoca. Doce de goiaba. Nós é esses bagulhos, pai. Aqueles docinhos de doce de leite, né? Já viu, mano? Doce de leite. Pé de moleque. Pé de moleque. Pé de moleque. Você nunca comeu isso, pai. Mano, eu já cheguei a pagar 20 centavos no pó, mano. É isso. Pra jantar um real pouco, não, pai? Ô, pai. Nós comíamos aquelas bolachas que no meio tem goiabinha. Que era caro, era 50 centavos. E aquele dolinho da Super Poderosa, pai. Que era 25 centavos. E eu, aquelas bolachas que não tinha nada. Tinha nem goiaba, não tinha nada. Thomas nunca pisou no chão de sem chinelo, caralho? Nunca, pai. Tem nem calo no pé, mano. Tem nem calo no pé. Nunca nem foi na padaria sozinho, mano. Tem nem calo no pé, mano. Eu não sei por que todo mundo acha isso, mano. É que você tem cara de playboy, pai. Então, a sua cara mesmo, porque a conta não é não. Ah. Ah. Fazendo série, web série, chiquititas. É, pegando as novinhas. Então, pai, então. No 29, né? Fez até o comercial. Isso aí foi o que nós foi conquistando, mano. Isso é o que a gente foi conquistando. Ó, a corrente de ouro. Ah, a minha, né? Cadê a sua? Tinha tibio no dente. Tinha tibio no dente. Não tem nenhum. Música do MC Davi, como que é, pai? Pai, seu dente é reto, pai. É, ó. É, ó. Mas os alfareiros, pai. O dente ficou nunca... Então é isso aí, rapaziada. Tamo treinando. Domingueira. Gostou da XJ? Pesado. XJ ou Hornet? Ah, é o que eu te falei, né? A XJ, mano. Pra virar, ele é muito... Mas você curte os robôzão, né? Ah, ela é foda. Ah, eu gosto de botão alta, né, pai? Já gosto, já... Já gosto das... Os duques. Aí é pesado. Música do Puxaria tá acontecendo e por onde eu passo arrasto um multidão Revolução continua crescendo e hoje já somos mais de um milhão Shape inexplicável e custo aqui de bruxo Quem não botou fé hoje paga pra ver Meu shape é mais caro que carro de luxo É por isso que para todos os rolês Vários olhares na minha direção Hoje é algo que eu me acostumei Se hoje meu shape virou atração isso é resultado... Acabamos de treinar, é domingão hein galera, a galera tá no foco Agora vamos dar um rolezinho até em casa né nossa Vai gravando agora pai, tamo aí gravando na GoProzinho Lembrando que outra GoProzinho eu sorteei mano, sorteado foi lá pra BH, o Aquila levou Tamo aí mano, ornetão e o XJ Após treino aí rapaziada, comendo a tapioca Fazia tempo que eu não via aqui né mano, comeu a tapioca da agenda Já comeu tapioca pai, óbvio que já né, mas aqui não Mas daqui não, ainda não O derrota é cliente fiel né pai, mas e a dieta porra Caralho, e tu que tá falando que tá em preparação desde agora? Mas eu tô porra É minha também Arlececa acho que é sua Pai, se encostar na quebrada Vai ficar ruim pra você hein Você não trouxe nenhuma aqui não Não, mas vou trazer Qual a chance Será que trouxe? Vai ficar morgado do pré-treino Nossa Pelo amor de deus togou, nunca mais mano Dez doses é muita coisa velho Como nós ficamos Um dia ruim, dez doses de pré-treino Vomitei bastante Fala merda de mim, são merda assim Lixo Dez doses é muita coisa Merda, aqui é tipo pânico pai, que tem só o personagem aqui pai Só o personagem pai Muita gente personagem Esse aqui Fica aí O dia todo assim ó Mongol pai Amanhã vou do treino viu Amanhã tem tatuagem também pai Vai vir um tatuador aí tatuar Aí meteu um GT pai O que grau vai fazer mano Aí só escolhe Pode ser Só escolhe O TT Domingueira rapaz Eu adoro essa parede aqui mano Caralho Parece que os caras meteram o colante até umas horas aqui mano Olha que nóis tá E aí pai, tá a cor vermelha do que irmão? Tem a luz de luz solar mano Caralho, brisa é uma maldita hein ué Matuê pá Matuêzinha Você curte Ah lá, mas o que você tá na mão aí? O Apple Watch Série 3 Mas é pra mim? Não, valeu Sim Na real é pra sortear né Não é pra você Seu seguidor Aí rapaziada Os fela Tamo nós aí de novo Nosso moleque jogando o game aí ó Gosta Já chegaram aqui ó Já jogam o game e já tomam a surga Ah rapaz Bruxaria Logo bruxaria Bruxaria Seguinte rapaziada Eu tô Eu vim aqui buscar o Apple Watch pra vocês Vai ser sorteado lá no meu Instagram Né Pra vocês participarem mano Já deixa O like lá né Qual que é o Instagram pai? Põe aí pra nós FKVS Store Por que esse nome tão estranho? Então no começo a empresa era Minha e dele Aí Felipe Aí Felipe Kawan Vitor Esclavo Aí depois tem meu irmão Que virou só esse também Tem ali ó O nosso Caralho Dez negros dividindo aí É só amizade mesmo FKVS Store Arroba Segue lá rapaziada Descolante hein Sei louco Chegou um pouquinho mais né Tentar lotar a parede Aí vamos ver o que que dá Então é isso rapaziada Já segue a rapaziada Sorteio sempre Daquele jeito né Produto na mão Quem ganhou Vai ganhar Você viu que o sorteio Da GoPro Aquila Levou na mão Do ganhador Lá de PH Você tá vivendo Você tá vivendo a luz solar também Aqui Fazendo fotossíntese É foda E aí pai Pra treino Não Só tô com sono Né velho Não dormir Fazendo coisa que o horário Não permite Então é isso rapaziada Você que é da região Tem um tatuapé aí A rapaziada Vende uns boots Aí ó Pega a visão Os 12 mola Laranja Vermelho Qual mais sai aqui Mano Tem mais saída Jordan Agora os novos lançamentos 12 mola Porra Essas cores mesmo Eu já vou mais Esse aqui ó Bob Esponja Esse eu tenho os três O Sirigueiro O Lula O Lusco E o Patrick Não Os Zizi não Os Zizi é mais patrão Pega a visão Aqui ó Esse é o mais novo lançamento Mas é da Adidas também né Caralho Pesado hein Então galera Pra você participar Já acompanha o Insta da Rapaziada Essa semana Hoje é que dia domingão Provavelmente Dia 29 Quarta-feira O sorteio Tá bom Dá um tempo pra galera Acho que é o tempo De pessoal meter marcha Meter marcha Então já mexe aí no Insta Sei que E tem o site né Sim sim Vai ter cupom Vai ter cupom pra você Tá aqui ó Todas as informações aí ó Site, Instagram Aí Beto Você que tá editando os vídeos Aí ó Endereço Um pra cima E aí derrota Qual a chance do Beto Editando o vídeo Início agora Bem fraco Aí fraco Preguiça Tem que forçar Os meninos não tem esse ritmo De buscar aprendizado Eles tem que ser na forçada Então é isso rapaziada É ponte Acompanha Vamos aí ó Santo Não vou nem mostrar O rolê Não vou nem falar o rolê Tomas Eu vou Cola lá Vai ser liberado Pá mano Colei com a camisa Eu nem reparei A camisa que eu comprei na gringa Eu acho que é Os caras falaram que eu tô mal vestido Não posso entrar no rolê Eu tô ruim hein Tô suado assim mano Teninho da Champion Calcinha agarrada 100% amor 100% Sei lá o que mano Camisa top pra caralho Esse cara achou Sei lá Camisa 9,90 Esse cara deixou entrar no rolê Mas vai pra outro Pra Royal Já que ele libera nós Pra Royal Ainda como Mous-tratos aí Sei lá como é que chama isso aqui Deixou nós entrar no rolê Porque tô mal vestido O cara falou Mano Você não vai entrar no rolê Porque você tá mal vestido Qual a chance mano Não entrar no rolê Porque eu tô mal vestido Tô com a camisa aí Eu acho que essa camisa Eu comprei na gringa galera Quando eu tava tendo A semana LGBT Eu acho né mano Porque se eu for isso aqui Os caras não quiserem Deixar e tal Mas vamos pra outro Partiu barro Entido né Mas não conseguiu Pra mim eu tô bonito Pra caralho Sei lá Mas tá bom mano Não quer nóis Então beleza Vamos pra Royal Royal é funk hein Royal é nóis hein Bora bugar Partiu E o Thomas entrou mano O Thomas é da Como barrado no rolê Por causa da caralho Acho que o cara Era um hater mano O Toguro não botou o shape O cara não deixou nós entrar Manda direct também pra casa Aí ó Barra o Toguro Barra o Toguro Mano Você acredita que os cara Pediu pra tirar o Celta daqui mano Se é BM Se é nóis de Z4 Os caras deixam Quantas vezes eu vim na Royal A Z4 olha Galera Não entrei no primeiro rolê Por causa da minha camisa Não deixaram entrar por causa da minha camisa É feia a camisa? Bonita pra caralho Mas aí Agora a Z4 pode né Celta não pode Não é lá Mas o Janeiro Vem algo pesado aí Olha lá Do primeiro rolê Colamos pro segundo rolê Royal Entramos Ficamos meia hora Recebemos uma mensagem Do brother MC Kevin Tá na regente Partiu regente mano Pertinho aqui de casa Já é Pertinho não Meia hora de onde eu tô E meia hora pra casa Vamos ver Domingueira de Jets Tamo com a dieta aqui Tô com a marmita E tô com o meu aí também mano Olha a chance de eu errar Lindo né galera Celtinha da véia aí Esse aqui não me acompanha Esse aqui não pegou essa fase Esse é o carro da minha mãe Esse é um Celta 2003 Foi o primeiro Celta né Que o primeiro carro Na realidade que eu andei Que eu aprendi a andar Minha mãe não deixava Eu dar um rolezinho Eu meio que pegava Nas escondidas o carro Foi o carro onde eu aprendi A estacionar Fazer baliza né E tem muita história Esse carro na minha vida né Muito história Na minha vida esse carro Eu ainda não consegui Passar pro meu nome Esse carro tá no nome Do antigo dono Que não era da minha mãe Eu vou passar pro meu nome Eu preciso fazer a vistoria Só que a vistoria Não conseguiu passar Porque tá no ar o 17 Então chegamos aqui na regente Que o Celtinha da véia Mano Eu brigava com a minha mãe Quando ela mandava mensagem O dinheiro começava Filho vai sair de domingo Hoje é domingão Essa hora pra que filho Eu não entendia mano Não entendia Tipo assim Minha mãe tá E era 3 horas da manhã Que nem agora 3 horas da minha mãe Já me mandava Não vai voltar não filho Era a mesma treta Não entendia Falou mãe Não breca meu rolê Eu tô novo E minha mãe fuzilando Chegava em casa No outro dia Falava um monte né Por que que você vai filho Ela não quer ser o mal Ela não é chata Ela meramente ama Ela só me que te ama Ela só quer ser o bem E hoje que eu entendo isso Tá ligado Ela falou que eu ia entender Quando ela se fosse Ela falava isso pra mim Eu não botava fé E hoje eu aprendi Da pior forma possível Que ela não queria meu mal Ela não queria Brecar meu rolê Caretona Ela só me amava Sua mãe só te ama Apenas isso mano Só isso Sua mãe Hoje eu entendo Como pode Eu tive que perder Minha mãe pra aprender Isso Que ela só me amava E queria meu bem Era só isso Só isso Nada mais Ela não queria Ela não quer brecar Noé do rolê Não aprenda da pior forma Fala Não aprenda Pegar uma magia pra nós Esperar o brinquedo chegar Noé o céu Tinha mais rápido que ele Em 20 minutos Eu lembro eu vi gente Um loudizinho aqui perto de casa 20 minutos de casa Voltando pra casa Editar um videozão pra vocês Comer né Tô com fome Acabei de chegar na academia Galera Vou mudar meu treino Hoje né Faz tempo que eu não mudo meu treino Eu preciso realmente Dar um laenças Mano Olha a hora Eu tô em jejum ainda 4 horas da tarde Ontem eu saí pra produzir Fomos nos rolês lá Então eu preciso controlar isso galera Eu preciso estar na noite Eu preciso treinar Preciso gerar o conteúdo Eu não vivo somente do shape Eu vivo do conteúdo Dos colab Mas tamo treinando Eu tô na bruxaria Olha o que Mano Meu sonho pra treinar Pra XJ Eu tô em frente à academia Chegamos como? Eu sonhei mano Não sei se vocês sonham Não sei no não Onde vocês nasceram Onde vocês moram Mas eu nasci Eu sonhei em chegar Em frente à academia Ouvindo o somzão Não é ostentação Tá ligado Não é Não é Não levem por esse lado Levem pro lado da motivação Eu acabei de chegar na academia Academia aqui na Cangaíba Vou mudar meu treinamento galera Vou treinar dois músculos por dia Eu tava treinando músculo por dia Há um ano mano Eu acho que vai dar um choque No meu shape Eu sou formado em educação física E eu sei o que eu tô falando Mais ou menos Treinar peito e ombro hoje Quatro exercícios de peito Quarto exercício de ombro Qual a chance de isso acontecer Não sei se eu vou aguentar Porque eu tô acostumado A vir aqui treinar um músculo por dia Vim aqui treino ombro Pô morreu Vou embora Agora nós vai treinar o que? Peito e ombro mano Qual a chance de eu aguentar esse treino Acompanha Não sei se vou conseguir gravar o treino pra vocês Porque eu tô tremendo Tô loucura Tô na bruxaria É nóis Vamos ver o que vai dar isso aí Um brother pra treinar com nós Vai treinar o que hoje? Peito e ombro comigo? Peito e ombro Bora O que você tá fazendo aí? Alquimia? Esse pré-treino não bate não Isso aí, qual que é isso aí? A chance de isso aí bater Felaz Amanhã você vai tomar meu pré-treino Demorou? Então é nóis Vai aguentar o peito Eu treino hoje Demorou, vamo lá É XJ, né? Chegou gritando aí Olha aqui Bugou no balão Bugou? Eu não escutei nem o telefone Sabia que foi meu sonho já, mano Chegar com a XJ Pesado, faz Então partiu Peito e ombro? Peito e ombro? Peito e ombro Partiu O primeiro exercício com halteres Halteres é um treino raiz Que eu faço de peitoral Foi aí onde eu desenvolvi A maior parte do meu músculo peitoral Fazendo só halteres Então vamo voltar a essência Primeiro exercício Pino reto Halteres Trinhinho a cada lado Pra começar O segundo exercício, galera É halteres Peito Só que inclinado Um pouco Bem inclinado na realidade Hoje é peito e ombro Então já vamo lascar a articulação no ombro aí 24 quilos 10 a 12 repetições 3 séries Já emenda com o fly Tchau Tchau O primeiro exercício, galera Crossover aí na máquina 10 com esse ângulo E 10 com ângulo em cima Terceiro exercício de peito Teoricamente, meu treino terminaria aqui É o músculo por dia Esse é o quarto exercício Eu vou fazer o músculo por dia Agora quero ver se eu vou aguentar fazer ombro Vai aguentar fazer ombro, pai? Bora Será? Bora Morri, acabei Pulamos pra ombro, galera Primeiro exercício Estamos fazendo a máquina Smith 4 de 10 Não muito pesado ombro Daqui a um mês eu inverto Eu começo pelo ombro E faço pelo peito Vamos ver Tem que dar estímulo ao músculo Que vai evoluir Vamos ver se eu vou conseguir aguentar o treino Até agora O primeiro exercício de ombro Serão 4 de peito e 4 de ombro Tá tranquilo Sinalizando o vídeo pra vocês Galera Olha quem tá editando o vídeo aí E aí, Beto? E aí? Qual a chance? Tá Tem que evoluir as edições, né, mano? Por enquanto a gente tá editando pelo iMove iMove é o mesmo aplicativo que tem dentro do iFore Tem pro Macbook Mas logo menos, ó É isso aqui, ó Premiere, velho Não, o próximo vídeo Os próximos aqui no tempo vai ser Premiere Federiza no like Ajuda aí o canal a crescer Ajuda o Beto a crescer A motivar ele Comenta as edições Lembrando que não tem muita edição Não tem muito meme É mais cortando respirada E é isso, né, Beto? Tamo junto